Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Análise Tática, a versão é entrevista. Você chame os amigos para se inscrever no nosso canal, dar like nos nossos vídeos para que a gente sempre possa trazer um conteúdo de qualidade. E o nosso convidado desta edição, ele começou a sua carreira lá na década de 80, um menino da vila, passou por muitos clubes do futebol brasileiro e também do exterior, tanto como atleta, como também um profissional, como técnico e auxiliar técnico. Nesse momento, ele trabalha no Vasco da Gama, já teve passagem também pela seleção brasileira. Conheça um pouco mais do nosso convidado. Maurício Copertino, obrigado viu Maurício. Prazer estar aqui com a gente, é um prazer tê-lo. Essa nova experiência na sua carreira, vai trabalhar no Vasco da Gama, está trabalhando no Vasco da Gama já, porque o trabalho já começou. É o maior desafio da tua carreira, podemos dizer assim ou não? Já teve a seleção brasileira, teve acima? Fala um pouquinho pra gente como vai ser esse auxiliar do Luxemburgo e trabalhar num grande clube do futebol brasileiro como o Vasco. Prazer é todo meu Felipe. Realmente é uma situação muito desafiadora na minha carreira. O Vasco da Gama é uma equipe gigante no futebol brasileiro. Tive outros desafios na minha vida também, não é o primeiro. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva. Estou indo com um grande profissional, um cara que todos admiram muito pelo que fez aí no passado recente. E a gente está bem otimista de encarar junto com os atletas esse novo desafio e tirar o Vasco dessa situação. Quem ganha mais? O Luxemburgo que ganha um auxiliar com a sua experiência e a sua atualização hoje dentro do mercado? Ou você, por ter também que compartilhar conhecimento com o Wanderlei Luxemburgo? Com certeza eu vou sugar tudo homem, né? A gente vai procurar estar absorvendo tudo aí que ele possa passar pra nós no dia a dia, nos jogos, né? O jeito que ele age é único. Então isso daí pra mim, não tem nem o que falar. Esse cara aí, esse professor Luxemburgo, como todo mundo fala, é o professor Lucha, né? É um cara que referência, pelo menos na minha geração como atleta, acho que 90%, 80% dos atletas admiravam o trabalho dele, né? Grandes professores aí na vida, como ele, Muricy, Felipão, então ele era um top desses aí, né? Então é muito bom agora estar trabalhando com ele e vamos sugar ele o máximo, né? Pra gente continuar a nossa caminhada. Onde dá pra chegar com esse Vasco, Maurício? Olha, Felipe, eu comecei a ver muito a parte do Vasco agora, depois que foi anunciada a nossa contratação. A equipe do Vasco tem bons jogadores, é um grupo realmente que vem, chegou na final do Campeonato Carioca, lógico que o Flamengo contratou grandes jogadores, tá com um poder econômico muito forte, mas a equipe do Vasco tem um grupo muito bom de jogadores. Tem jogadores ali dentro que nós já trabalhamos e sabemos do seu potencial, eu acho que com a chegada do Vanderlei vai, isso tudo vai ser agregado, vai ser analisado, né? Tentar minimizar tudo que tá acontecendo lá dentro, tem coisas boas e também tem coisas que não são tão de acordo com o Vanderlei e pensa, então eu acredito que dá pra fazer um grande trabalho. Eu acredito que dá pra gente tirar pelo menos o Vasco dessa última posição que tá hoje, que o Vasco é uma equipe gigante, né? Vocês trabalharam juntos na China, né? Você e o Vanderlei Luxemburgo, você foi técnico na China por duas temporadas, o que o futebol chinês hoje pode proporcionar a um profissional de futebol? Quais as experiências que você traz como bagagem hoje pra aplicar aqui no futebol brasileiro, Maurício? É uma coisa legal, boa pergunta isso daí, Felipe, porque é até legal pra mim responder uma situação. Realmente trabalhar no futebol chinês, você fala em nível de jogadores, né? Quando a gente vai pro futebol chinês, você só tem dois estrangeiros que você pode utilizar, o resto é tudo chinês. Então você tem que ter um trabalho muito forte, por quê? O que prevalece lá são os dois estrangeiros e a qualidade de tática da equipe. Como só tem estrangeiros treinadores da Espanha, Portugal, italianos, o teu nível de trabalho aparece exatamente nesse momento. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando, ah, o cara foi pro futebol chinês, o cara foi pro futebol que tá em emergência no futebol mundial, emergindo, desculpa, que realmente o cara fala assim, ah, mas o futebol é muito fraco. Exatamente, só que se você não tiver um trabalho de campo, se você não organizar a sua equipe, se você não tiver essa postura, a equipe que tava jogando contra você, estiver melhor organizado, com certeza vai levar a diferença. Então o meu crescimento como treinador nesses últimos dois anos foi excepcional, porque eu joguei contra muitos europeus, eu joguei contra muitos pessoal do futebol asiático e a gente mensurou que nosso trabalho não deve nada pra ninguém no mundo. Então eu acho que isso daí foi importante e eu queria até esclarecer isso daí, que quando você vai trabalhar na China, um exemplo, o Filipão, que eu ouvi muita gente falar que ele foi bicampeão lá, só que se você ver os treinadores da primeira divisão da China, é só cara top da Europa, não tem nenhum treinador que não tenha participado de Copa do Mundo, de seleção ou de uma grande equipe do futebol europeu. Então nós temos que valorizar essa situação e isso daí pra mim, realmente foi uma coisa muito legal e muito bacana de ter conseguido passar duas temporadas lá e feito grandes trabalhos. Você falou do Filipão agora, Maurício, é interessante que a Crônica Esportiva tem analisado uma evolução do Filipão desde que ele voltou ao Palmeiras pela presença do Paulo Turra, um auxiliar mais jovem, talvez mais atualizado, pra agregar ali ao trabalho do Filipão. O Filipão que tem 70 anos, foi o treinador mais velho a conquistar o Campeonato Brasileiro, ou mais experiente, como é melhor talvez falar, mas também muitos dizem que o Filipão abre daqui a pouco as portas, ele para e o Paulo Turra pode seguir. Isso já aconteceu com outros inúmeros auxiliares, Oswaldo de Oliveira, por exemplo, foi auxiliar do Vanderlei e depois surgiu aí como um treinador. Essa parceria com o Vanderlei, eu não sei por quantos anos o Vanderlei já contou pra você, mas quantos anos ele gostaria de ser treinador. Mas pode abrir essa porta pra você de vez, que você já foi bastante auxiliar aqui no futebol brasileiro, teve algumas oportunidades como técnico, mas do futebol brasileiro talvez possa ser uma grande porta. É, eu acho que realmente é uma troca espetacular pra mim, né, como eu volto a frisar aqui, eu acho que vai ser experiência fantástica em relação a estar conhecendo o que o Vanderlei faz de melhor dentro do futebol brasileiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na China, mas trabalhar no Brasil realmente é diferente. e num clube grande. Então eu acho que vai ser uma troca fantástica, eu acho que eu vou aprender muito mais com o Vanderlei, mas com certeza, a gente tá num gás, eu tenho idade aí pra ser um sobrinho do Vanderlei, né. Filho não. Filho não, se eu falar filho ele vai me dar dura. Mas eu acredito que também com a minha juventude, né, dentro do futebol, na parte de treinador e com tudo que a gente também procurou aprender. Eu acredito que vai ser uma troca muito legal e, enfim, eu acho que ambas as partes vão estar tirando proveito dessa parceria, junto com o professor Melo, que também tá indo aí com a gente, né. Então, que é um grande profissional, já conquistou. Ele tava falando comigo ontem, quase 40 títulos com o Vanderlei. Uma parceria retomada também, né. Uma parceria retomada que é importante também. O Vanderlei gosta muito do Melo, então, isso aí, eu acho que vai ser importante. Eu, no meio desses dois caras que ganharam quase 40 títulos, você imagina o que que é isso. Então, é um sonho pra mim, né, mas também acredito que vou dar um pouquinho da minha retribuição profissional, por isso que ele tá me levando. Você já tirou a licença pró da CBF, não tirou, Maurício? Eu sou licença pró desde 2016, eu sou da primeira turma da licença pró. Muita gente acaba questionando o fato das licenças da CBF, se vale a pena, não vale, porque você não tem condição de sair do Brasil, por exemplo, a UEFA ainda não aceita trabalhar, a CBF tá buscando aí essa possibilidade. O que que você pode falar em relação a esse curso da CBF, o que que ele agrega a profissionais como você no mundo do futebol e a outros, todos que tiveram que fazer esse curso? É importante realmente fazer? Olha, vou falar com muita propriedade disso daí. Eu tive agora em Doha, né, no Catar, e eu conversei com vários profissionais que também me questionaram em relação a licença pró do Brasil, né. Eu fiz licença B, licença A e licença pró. Eu posso te garantir que é um curso espetacular. É um curso muito legal, eu recomendo pra todo mundo fazer. Reconheço que realmente o custo da licença é alto, mas se você for fazer uma licença pró, UEFA, acho que você vai gostar o dobro, né, porque também só de você se deslocar do Brasil pra Europa pra poder ficar estudando todos os anos, eu acho que se você colocar no papel. A nossa grande briga, né, da classe dos treinadores através da FBTF, é que a licença seja reconhecida pelo mundo, e o que eu tenho percebido é que as associações da Europa têm ido visitar as confederações do mundo inteiro. Isso eu sei porque eu tava na Ásia, e eu vi lá no mercado chinês o presidente da UEFA foi lá visitar pra reconhecer a licença pró. Agora, eu tô no Catar, o Chave, através do Chave, ele pegou o pessoal da Liga Espanhola, foi lá pra apresentar e falar também sobre a licença pró. Então, o que tá acontecendo é que se a CBF junto com a Comebol também não começarem a ir visitar esses países, a fazer um relacionamento com essa turma, explicar o curso, porque muita gente não sabe o quanto que é de qualidade esse curso da CBF. Então, que fique bem claro que aqui no Brasil, todos os profissionais que eu tenho indicado pra ir fazer o curso, tão adorando, tá tendo uma licença A agora, né, em Águas de Lindóia. Então, assim, eu acredito que isso daí tá sendo mal divulgado. Eu tive na Grécia também, pra você ter uma ideia, tem um brasileiro, que ele é daqui de Santos, chama-se Marcelo Truíze. ele trabalha com a licença pró da Albânia. Então, assim, chega a ser até desleal, né? Porque eu tava com a minha licença pró do Brasil, eu não podia trabalhar. E o profissional com a licença pró da Albânia poderia trabalhar em qualquer equipe da Europa. Então, por aí a gente já vai mensurando, né, o que que tá acontecendo com essa situação. Maurício Cupertino, olha, tem muitos assuntos e daria pra gente ficar aqui por horas batendo papo, um ótimo papo, ótima resenha. Mas pra gente encerrar esse nosso bate-papo e chamar o Caio Analisa, porque eles vão pra prancheta. Caio Couto já já vem aí pra compartilhar conhecimento com o Maurício Cupertino. O Cupertino, Nenê Belarmino, Sérgio Soares, Wagner Mancini e Alexandre Galo. Você fez estágio com esses treinadores? O quanto esses treinadores foram importantes pra sua formação como treinador? É, além de estágio como treinador, eu atuei com todos, né? Trabalhou com todos. Trabalhei com todos como jogador. O Galo, o Sérgio Soares e o Mancini. O Belarmino não, foi meu treinador desde a base. Pessoas que me deram a oportunidade de estar enxergando em mim, que tinha um grande potencial pra ingressar nesse novo mercado que era dos treinadores. Pô, os caras fantásticos. Principalmente o Belarmino que iniciou a minha caminhada no futebol. E o Alexandre Galo que me oportunizou a acompanhá-lo em praticamente todos os seus trabalhos. Principalmente a seleção brasileira. Me fez o profissional que eu sou hoje, né? Sou muito grato a todos, tenho uma grande amizade por eles e, enfim, eu acho que só tem a agradecer, né? Se eu sou o profissional que eu sou hoje, convidado por um mestre aí de nós todos, graças ao aprendizado que eu tive com essa turma toda. Pra eu fazer a transição, se eu pedisse pra você tentar elencar um treinador que possa servir de referência pra você quando falamos de treinador. Poxa, o Copertino olha tal treinador como referência. Você tem alguém pra elencar? Pô, eu gostava. É um misto. Eu gostava muito, muito mesmo do Cilinho. Era um cara que eu era sub-16, sub-15 e ele tinha aqueles minutos do Morumbi. Do Morumbi, isso. Pô, e o futebol que ele mostrava dentro da equipe dele, depois veio o professor Telesantana, depois veio o Vanderlei. Eu acho que seria injusto eu falar, mas um cara que eu me lembro quando eu era novo, eu vislumbrava. Eu queria ver o São Paulo jogar, porque jogava muito agressivamente, com jogadores muito soltos, como o futebol brasileiro. Então, eu lincava o professor Cilinho, eu fazia uma homenagem pra ele, porque foi um cara realmente espetacular e não tem também, de repente, um grande reconhecimento aí das pessoas do futebol. Bacana. Maurício Copertino é o entrevistado dessa edição no programa Análise Tática. Vamos à nossa transição? Quem vai assumir agora é o Caio Couto. Vem aí o quadro Caio Analisa. Maurício Copertino, muito obrigado pela tua presença, cara. É fundamental pra gente ter pessoas da sua qualidade aqui no nosso canal e desde já muita sorte aí nesse desafio do Vasco da Gama. Agora é o seguinte, meu amigo, eu queria pegar um gancho teu. Você há pouco, você estava falando do Cilinho como uma referência, de um que jogava pra cima com os meninos do São Paulo. E talvez até pela... a torcida, a mídia, os presidentes de clubes, de uma maneira geral, pressionam tanto os treinadores. E eu, na minha ótica, eu vejo muito, de uma maneira geral, um futebol mais reativo praticado no Brasil. Do treinador querendo manter o emprego, jogando por uma bola. E poucos treinadores... já tive a oportunidade de conversar com o Fernando Diniz, que tem uma ótica totalmente diferente. A gente vê o São Paulo hoje aí no Santos Futebol Clube também, tentando propor as partidas. Então, como você enxerga esse momento do futebol brasileiro, de uma maneira geral, da grande maioria dos treinadores mais reativos, mas situações como essas de São Paulo e o Fernando Diniz, e mais alguns outros aí, o próprio Rogério Senna fazendo um bom trabalho à frente com o Fortaleza, tentando resgatar esse futebol brasileiro, de propor o jogo, de ter a bola nos pés. Obrigado, bom dia pela oportunidade de estar aqui com você. Dá para cortar? Pode ser a partir do momento que você vai começar a falar. Não pode falar bom dia, boa tarde. A galera fala assim, obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu sei que você é um carioca, um entendedor do futebol, né? Então, realmente, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente estar falando de trabalhos que realmente encantavam a todos. Se você era torcedor do Flamengo, você gostava do jeito que o Silinho jogava. Se você era torcedor do Inter, você gostava do jeito que o Tele Santana jogava com o São Paulo. Então, essas situações, né, realmente deixaram a gente muito naquela fantasia do futebol brasileiro, que sempre houve, e o mundo ficou encantado com esse improviso, com essa coisa mágica, né? Então, hoje, a gente está procurando dentro do nosso trabalho, dentro com as coisas que estão sendo oferecidas para nós em relação à modernidade, que é a parte tática, né? Que o brasileiro ficou muito mais atento a tudo isso, a imprensa, todos estão muito mais ligados nessa situação, mas também que nós não percamos a nossa essência, né? Isso, dentro do meu trabalho, eu acho que é uma coisa que você tendo esse equilíbrio, é importante, muito importante para a gente continuar conquistando perante as competições internacionais, perante a Copa do Mundo. Eu acho que esse é o caminho, tentar aliar a modernidade que vem sendo trazida aqui com a nossa essência. A gente não pode perder isso. Então, já vou até colocando aqui, é uma suposição minha. A gente poderia esperar aí um Vasco da Gama, dessa dobradinha em Luxemburgo e Pupertino, um Vasco tentando resgatar esse futebol? Ah, eu acho que o Vanderlei, ele sempre, se você também olhar o histórico dele, né? Pô, os equipes de 92, 93, 96, Palmeiras, o próprio Santos, aqui em 2004, né? Os próprios times que ele trabalhou pelo resto do Brasil e do mundo, foram equipes ofensivas. Ele foi para a China e ele montou uma equipe ofensiva. Então, já é dele isso daí, né? Tenho certeza que ele vai tentar realizar isso no Vasco também. Maurício, antes de nós virmos para a Lousa aqui, mais uma pergunta. A gente está falando de resgate do futebol brasileiro, da criatividade, do talento do brasileiro. Falando um pouquinho de base, nos últimos ciclos aí de Copa do Mundo, o Brasil não vem tendo bons resultados, seja sub-20, agora há pouco tempo com o sub-17, ele vai somente participar do Mundial, por conta do Brasil ser o país sede. Então, como é que você está vendo essa formação pessoal que está trabalhando na base? Mudou muita coisa, essa mudança foi positiva, está sendo negativa, a gente só está trazendo as coisas lá de fora, a gente está conseguindo manter o equilíbrio, porque é fato que os resultados de campo não têm sido muito bons. Eu acho que, como você bem disse, trazer coisas boas lá de fora é importante, mas manter essa essência do futebol brasileiro é fundamental, porque a gente vê os treinadores muito acuados nessa situação, principalmente de não perder os jogos, e acaba comprometendo a qualidade do jogo. Se bem que eu já senti uma mudança nesse início do Campeonato Brasileiro, eu já vi grandes jogos acontecendo, o Grêmio, o Alto Fluminense foi um jogaço, as duas equipes procurando o jogo o tempo todo, então eu acho que dentro da realidade do futebol, eu acho que a tendência agora é as pessoas estarem oportunizando esse futebol que a gente está querendo, que sempre foi o proativo jogo de conquistar a bola, de poder jogar, de valorizar o cara que dá um drible, que deixa o cara na cara do gol, valorizar o mano a mano, que o torcedor ama isso. Então isso tudo dentro da responsabilidade tática, colocado isso de uma forma bem transparente para o jogador, eu acho que fica com a mistura perfeita. E Maurício, sem se estender muito, tenho certeza que quem assiste nosso canal, e hoje, claro, o torcedor do Vasco, querendo conhecer um pouquinho mais de você, quem é esse Maurício Cupertino aqui dentro das quatro linhas, já vi que é um cara que gosta do futebol para frente, um futebol bem jogado, mas ou algum momento da sua carreira, ou até mesmo equipes que você viu jogar, como é que o Maurício gosta de uma equipe de futebol? Como é que seria ir para o Maurício um futebol bacana, e o que ele, de repente, na atualidade, ele vem gostando de assistir? Assistir, a gente assiste bastante coisa. Podemos montar um time aqui mais ou menos? A gente pode montar sim, eu acho que a característica do futebol brasileiro em geral, acho que vamos transpôr isso para a seleção brasileira, que é uma seleção que a gente sempre encantou o mundo inteiro, com grandes jogadores, o ponto esquerdo, o ponto direita, o centro avante, o cara diferente, sempre com meia, com dois meias chegando muito aqui, um volante, geralmente um pouco mais de contenção, os nossos laterais sempre foram ofensivos, sempre, de uma maneira geral, nós tivemos sempre esses caras aqui, tanto que muitos desses jogadores foram contratados pelas equipes europeias, e acabaram depois jogando aqui. É porque lá já tem uma cultura de uma linha de quatro mais fixa. É, mas aí o que eles estão fazendo? Como esse cara tem muita capacidade ofensiva, chega uma hora que ele põe um cara aqui que só marca, e joga esse cara para frente. Dani Alves é um típico disso. Dani Alves agora no Paris Saint-Germain, e no Barcelona ele já fazia isso, nem se preocupava mais. Então eu acho que eu, dentro do meu entendimento, do meu raciocínio de futebol, esse aqui é o futebol brasileiro. É o futebol jogando sempre em cima, sempre hoje a linha alta, procurando pressionar, principalmente hoje que o pessoal tem procurado sair jogando aqui. Então eu acho que uma grande oportunidade de você, de repente com um zagueiro aqui, ou com o próprio goleiro, ou com outro zagueiro, está roubando essa bola. Se você tiver essa ação dentro do jogo forte, eu acho que inibe muito o adversário. E realmente eu penso de uma maneira que se você jogar um pouquinho mais adiantado, procurando pressionar, e procurando o jogo realmente no campo adversário, facilita. Lógico que em determinados momentos, a sua postura defensiva, o seu time não vai ficar jogando 90 minutos aqui, mas a princípio, quando a gente está atacando, eu gosto de ver muito a minha equipe nesse posicionamento. Maravilha, Cupertino. Cara, foi um grande prazer ter você conosco aqui no canal. E nós aqui do canal esperamos que você, nesse trabalho agora no baixo da rama, consiga ter êxito num gigante do futebol brasileiro, fazer com que o Vasco vá para o local, que é o local merecido dele, como uma grande equipe que é. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga realmente realizar um grande trabalho no Vasco da Gama. E no final do ano, a gente vai estar aqui conversando novamente, sobre tudo. Se Deus quiser, um case de sucesso do Cupertino, nessa dobradinha com o Luxemburgo, lá no baixo da gama. E vocês, galera, sigam se inscrevendo, dando o seu like, para que convidados desse naipa aqui, como o Cupertino, possam estar conosco. Um abraço a todos. tchau, 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 tchau.